Música Fala Zurkinianos, Zurkinianas, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZukuGP Play E no vídeo de hoje galera, estamos aí com mais uma gameplay de Android Para vocês galera, trazendo o novo jogo de Black Clover Black Clover Infinity Knight, é o nome do jogo para Android Essa gameplay, já vou logo falando, não fui eu que fiz Essa gameplay foi feita pelo DS, lá do canal DS Game O link do canal dele está na descrição do vídeo, no lugar dos parceiros Beleza? DS é um parceiro aqui do canal O jogo galera, é basicamente um jogo de estratégia Está combinado aí com aqueles jogos tipo Summoner, tá ligado? Então galera, aqueles jogos lá é desse tipo, ok galera? Black Clover cara, é um anime muito bom que eu comecei a assistir agora Tem pouco tempo, inclusive com indicação do DS também É... de assistir esse anime Então galera, eu comecei a assistir realmente E aparentemente nos 10 episódios que eu vi até no momento em que eu estava gravando esse vídeo Estava muito, muito bom, tá bom galera? Estava começando a ficar legal, ele me lembra muito um anime que eu gosto bastante Que é o Firetale, tá galera? Que volta inclusive, parece que volta em agosto Volta o episódio de Firetale Então galera, eu resolvi trazer essa gameplay aí desse jogo para vocês Lembrando que o link para baixar vai estar na descrição do vídeo, ok galera? Então velhos, eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo, deixa o joinha Não esquece de conferir a gameplay completa aí Vai estar a gameplay completa aí para vocês Desse game, tá galera? Que é muito incrível, ok? Eu conferi a gameplay do DS e tá da hora Valeu galera, fica assim Até o próximo vídeo Fui! 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 Obrigado.